Pra onde foi a minha namorada? Aonde é que ela se escondeu? Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Fiquei sabendo por boca de outro Que ela foi embora Comprou passagem só de ida E talvez não pretenda voltar Não me avisou, não ligou E fez tudo sem eu perceber Fiquei sozinho, perdido, sem rumo E querendo saber Pra onde foi a minha namorada? Aonde é que ela se escondeu? Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Pra onde foi a minha namorada? Aonde é que ela se escondeu? Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Fiquei sabendo por boca de outro Que ela foi embora Comprou passagem só de ida E talvez não pretenda voltar Não me avisou, não ligou E fez tudo sem eu perceber Fiquei sozinho, perdido, sem rumo E querendo saber Pra onde foi a minha namorada? Aonde é que ela se escondeu? Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Pra onde foi a minha namorada? Aonde é que ela se escondeu? Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Ela bem sabe que fico doente Quando não ganho os carinhos seus Quando não ganho os carinhos seus E a minha namorada? Quando não ganho os carinhos seus Pra onde foi a minha namorada? Pra onde foi a minha namora? Quando não ganho os carinhos seus